A polícia investiga um crime de homicídio em que a vítima é um rapaz de 25 anos, isso na cidade de Ipanema. Luiz Fernando Máximo Caetano, esse que aparece aí na imagem, ele estava dormindo em um sofá na calçada de uma casa, quando foi esfaqueado. Gente do céu. É, Roberto Amaz, tá fácil não, viu? Não tá mesmo, viu, Nico? Porque esse caso aí, a polícia trata com um triângulo amoroso que acontecia na cidade de Ipanema, onde esse jovem de 25 anos foi assassinado na madrugada de terça-feira, depois que ele disse para o padraço que iria dormir fora de casa por causa do calor. Ele encontrou um sofá próximo à casa da ex-companheira dele e o suspeito de ter matado o Luiz Fernando é o atual companheiro dessa mulher de 32 anos, um homem de 21 anos, Nico. Segundo informações, a polícia militar foi chamada até o local e encontrou já esse homem socorrido para um hospital de Caratinga. Dali mesmo já começou a fazer algumas diligências na região de Ipanema e foi até a casa dessa ex-companheira. Ela apresentou várias versões para o caso. O atual companheiro dela foi preso em flagrante, levado para a delegacia. Ele negou participação no crime. Já a vítima, horas depois de ter deixado a cidade rumo ao hospital de Caratinga, foi informada pela polícia, a família foi informada, porque esse homem não resistiu aos ferimentos do Luiz Fernando, de 25 anos, e veio a óbito. Portanto, esse autor possível, suspeito como a imprensa trata, ele está preso e a mulher pode ter participação no crime por uma correlação a esse homicídio, Nico Mendes. É, a gente fala suspeito, né, Tomás, respeitando aí a questão técnica, mas... Eu citava no local, todo mundo viu, a polícia prendeu, não tem como, né? Não há negativa de autoria aí, né? Mas a gente trata no crivo da suspeição, porque não é a gente que aponta, né? Quem é acusado, quem é réu, quem é condenado, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui para lamentar, noticiar e lamentar. O sujeito está lá no sofá, do lado de fora de uma casa. Provavelmente, quem dorme num sofá do lado de fora deve estar procurando um arzinho fresco, alguma coisa assim, né? Quem de nós nunca dormiu numa varanda, né? Mas daí, se tem alguma pendência, aí não é bom ficar em qualquer lugar, né? A gente que não tem nenhum problema, já complicado, imagina se a pessoa ficar confirmada isso aí que a polícia está falando. Esse negócio de não sei o quê e do triângulo de negócio amoroso aí. Obrigado, viu, Roberto Almas? Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanjo Geral.